Música Olha, quem está na expectativa para o início do 29º Festival Internacional de Teatro Universitário, o FITUB aqui da FURB, vai ter uma oportunidade nesta próxima segunda-feira de participar de uma ação que antecede a programação do festival. Quem vai explicar melhor isso para nós é a professora Pita Belli, que coordena o FITUB aqui na FURB. Professora, então, o que vocês estão preparando, organizando para esta próxima segunda? Uma conversa sobre teatro. Todos os anos, quando a gente recebe a Comissão de Seleção dos Espetáculos, a gente costuma fazer uma conversa sobre teatro, que é realmente uma primeira ação do festival aberta ao público no ano. E como que vocês pretendem fazer? Vocês pretendem abordar tópicos específicos? A ideia é que a comunidade toda participe? Como é que vocês estão organizando, pensando nessa atividade? O tema dessa conversa é a formação em teatro. Tanto a formação nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação, nos cursos livres, ou mesmo a formação no ensino fundamental. Que aí a gente está falando não apenas da formação do artista, mas também da formação de plateia. E a atividade é aberta a toda a comunidade. Quanto mais gente quiser falar sobre esse assunto com a gente, melhor. Quando que acontece, professora, local, horário, então, para convidar o pessoal para participar dessa conversa? Dia 18, segunda-feira, 19 horas, na sala S113 do Campus 1 da Universidade, que é a nossa sala alternativa do curso de teatro da FURB. Então, todos convidados, a partir das 19 horas, entrada gratuita. Professora, aproveitando a oportunidade, a gente pode falar também um pouquinho sobre as inscrições, né, para essa edição do FITUB, que esse ano bateu um recorde, né? Isso, nós tivemos um número bem elevado em relação aos últimos anos, né, 84 inscrições ao todo. E no dia 18 começa a seleção de quais espetáculos vão compor a programação do festival deste ano. E até o dia 20 a gente espera ter terminado para poder divulgar o resultado. Então, na semana que vem aí, o pessoal que se inscreveu já pode ficar na expectativa para saber quem é que vai poder se apresentar no FITUB, né? Exatamente. A gente sempre faz a seleção com muito carinho. As pessoas que compõem a curadoria têm um olhar muito especial sobre o teatro e sobre o teatro universitário, especialmente. Professora, só para recapitular sobre essa conversa do teatro, quem é que vai estar presente mediando, né, a conversa que a gente esqueceu de comentar? Então, serão os próprios curadores. É Ricardo Kozowski, que é da Unirio, né, do Rio de Janeiro. Fábio Roster, que é nosso professor aqui no curso de teatro e da Companhia Carona daqui de Blumenau. E eu estaremos fazendo a mediação dessa conversa. Ok, então, professora, muito obrigada pelas informações. E para você que está em casa, fica o convite. Nesta próxima segunda-feira, dia 18 de abril, a partir das 19h, aqui no Campo Zoom da FURB, tem conversa sobre teatro, uma primeira atividade que antecede a programação do 29º FITUB. A todo mundo convidado. Stephanie Pessoa, para o FURB Notícias. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto